Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e hoje nós vamos tratar um assunto que é de segurança pública. Vamos conhecer um pouco mais da história do Coronel Fábio Cândido, que é o meu convidado do Pó de Doutor dessa semana. Coronel, muito bom dia, seja bem-vindo ao SBT. Muito obrigado, doutor Tedeschi. Estamos aqui de novo no Pó de Doutor, com muita honra para falar um pouquinho da carreira policial-militar, das atividades da instituição e aquilo que for necessário aqui. Estou absolutamente aberto a conversar sobre tudo aqui, viu, doutor? Está certo, Coronel. O Coronel está dizendo isso porque já tive a honra de entrevistar o Coronel, assim, quando o Coronel assumiu o comando do policiamento do interior, o CPI-5, aí só esteve aqui com a gente. E agora, de novo, a segunda caneca, Coronel, que vai ganhar de presente. Espero fazer aí uma sequência de canecas lá. O senhor esteve conosco lá e até viu que está muito bem exposta a caneca. Eu visitei as dependências aqui do batalhão e está lá a caneca exposta. Fiquei orgulhoso, falei, vou convidá-lo de novo para ir para a segunda caneca aqui do Pó. É isso aí, doutor. Coronel, como é que está o trabalho da polícia militar na questão de São José do Rio Preto? O senhor que tem esse comando, que não é só São José do Rio Preto, é um interior quase que vasto, muito grande. Exatamente. São muitas cidades, são 96 municípios. Rio Preto é a capital da nossa região aqui metropolitana. Enfim, nós estamos indo muito bem na questão de segurança pública, sempre temos sido avaliados como uma das regiões mais seguras do estado de São Paulo, levando em conta que o estado é o mais seguro do Brasil, a gente pode dizer... O estado de São Paulo é o mais seguro do Brasil. É o mais seguro do Brasil, com absoluta certeza. E não sou eu que falo isso, são os dados, as estatísticas que nós acompanhamos demonstram isso. É lógico, doutor, que nós precisamos ter uma busca constante pela excelência. É difícil a gente imaginar uma região como a nossa, uma cidade como o Rio Preto, onde não aconteça nenhum tipo de crime. É impossível. É impossível, mas nós buscamos ao máximo trazer cada vez mais segurança para a população. Tanto com as nossas operações, as nossas ações diárias, com novos projetos, né? Eu tive oportunidade... O senhor falava da outra vez sobre esses projetos de segurança, de inteligência... Exatamente, exatamente. De monitoramento... Sim, nós já estamos adotando diversas medidas no que se refere à tecnologia, né? Eu sou um dos entusiastas dos projetos aí de Smart Cities, de cidades inteligentes, onde a segurança é um dos principais pontos desse tipo de projeto. Nós ainda não tivemos, por exemplo, em Rio Preto, né? Uma entrada mais forte do poder público municipal nessa parceria. Mas a gente pretende que isso aconteça no futuro. Até o momento, nós estamos conseguindo fazer uma integração das câmeras que nós temos aqui, por exemplo, no município de Rio Preto. As câmeras de segurança. As câmeras de segurança no nosso sistema operacional, onde nós temos uma base, que é como se fosse uma inteligência artificial, uma IA, onde nós recebemos essas imagens. O nosso sistema inteligente, ele faz uma análise dessas imagens. Por exemplo, as placas dos veículos que passam nas câmeras, né? Nas diversas câmeras que nós temos do poder público, ou mesmo do particular, nós já temos uma condição de fazer a leitura dessas placas e verificarmos se aquele veículo, por exemplo, é produto de furto ou produto de roubo. Isso faz com que a ação da polícia seja muito mais assertiva. E nós reduzimos em 25% os indicadores. Os indicadores da nossa região aqui. Nós fechamos esses indicadores de 2023. Quando o senhor diz nós, é do período que o senhor veio para cá. Exatamente. Nesse período que o senhor assumiu, que foi em 2020, não é isso? É, 2020. Se a gente for fazer um recorte, comparando o ano de 2022 com o ano de 2023, nós tivemos uma melhoria sensível em todos os indicadores criminais, com raras exceções. Um dos indicadores que, infelizmente, ainda continuam negativos é, por exemplo, a questão da violência doméstica familiar, doutor. Que é um crime que acontece dentro dos domicílios. Mas o senhor acredita, coronel, que esse crime, essa violência, ela aumentou ou apenas o indicador por conta de que as mulheres tomaram mais coragem de ir lá e fazer a denúncia e de se queixar sobre a ocorrência. O fato é que a gente percebe o aumento desses indicadores no período da pandemia, em 2019, 2020. Ficaram muito tempo em casa. Exatamente. E aí, fazendo uma análise técnica, a gente constata as duas coisas. Primeiro, nós temos orientado realmente a que as mulheres façam as denúncias, as prisões têm sido feitas. A Polícia Militar também tem feito, doutor, alguns projetos. Nós vamos lançar um agora, que é uma oficina contra a violência doméstica familiar da mulher. Inclusive, faremos um primeiro evento com as mulheres que trabalham no hospital de base. Isso já está sendo gestado por nós, porque 80% dos funcionários do hospital de base são mulheres e, infelizmente, algumas estão sofrendo esse tipo de agressão. Então, nós desenvolvemos, em parceria com a Associação de Oficiais da Polícia Militar, da qual eu sou dirigente, um projeto, uma oficina, onde nós atuamos na prevenção primária desse crime. Já que a polícia fica com uma condição muito restrita para poder coibir isso dentro das casas, nós temos que levar informação para as mulheres e para os homens também. primeiro, da gravidade que isso significa para as mulheres, como a mulher deve se comportar diante, inicialmente, de uma agressão verbal, porque, via de regra, não é agressão física que é praticada primeiro. Psicológica. Uma agressão psicológica. Até, doutor, em relação a assédio sexual, então, no emprego, no ônibus, como que ela deve se portar. Então, nós temos um treinamento nessa parte comportamental da mulher. E, depois, uma parte prática muito interessante, onde os nossos instrutores ensinam para as mulheres alguns golpes de defesa, se elas vierem a ser agredidas, para tentar se defender naquele primeiro momento. Coronel, então, esse seria o único índice da criminalidade que teve um aumento. Quanto roubo, furos, municípios, caíram todos. Exatamente. Nós tivemos uma redução significativa nos roubos. E o roubo é um indicador criminal que nós ficamos muito atentos, porque ele talvez seja um indicador que demonstra mais a eficiência da polícia preventiva. Quanto menos roubos, nós sabemos que a prevenção é mais eficaz. E como nós estamos prevenindo os roubos? Focando principalmente na questão daqueles criminosos que portam armas ilegais e também no tráfico de drogas. Porque, infelizmente, o tráfico de drogas é um vetor de outras práticas criminais. Então, muitas vezes... É, a droga leva essas coisas. A droga leva o jovem. O mesmo usuário pode adquirir, comprar, ter dinheiro. Nós relatamos agora, recentemente, no quadro que nós iniciamos, com muita honra aqui no SBT, que é o Cidade Segura. Nós vamos falar sobre Cidade Segura depois. Nós falamos de um casal de adolescentes, o rapaz de 15 anos e a moça de 14 anos. A gente tem um projeto de vizinhança solidária escolar, que depois eu posso falar um pouquinho desses. Por meio desses olhos da comunidade, chegou a informação de que esse casal de adolescentes estaria comercializando drogas aqui no Jardim Urano, numa das escolas aqui do Jardim Urano em São José do Rio Preto. E nós conseguimos fazer a apreensão desses dois adolescentes, com uma carta, inclusive, ameaçando uma outra pessoa, com um caderno. Olha só, o empreendedor da droga. Na cartilha do crime, já seguindo assim, tipo, vou vender... É, uma caderneta para quem tinha vendido, uma contabilidade do tráfico de drogas. Apreendidas drogas, drogas pesadas, cocaína, crack, maconha, enfim. Um casal de 15, 14 anos. Então, e esse assunto, essa ocorrência foi da estreia do Cidade Segura. Exatamente. Você que assistiu, o coronel participa agora aqui do... Participa aqui do Cidade Segura, que é o novo quadro do programa do jornalismo, o primeiro impacto interior, onde o coronel vem aí, conta e relata. É uma forma também da população ficar mais informada, coronel, e também saber do trabalho da polícia como um todo. Exatamente. Aliás, a gente... Você se sentiu bem aqui, coronel? Ah, muito bem. Aqui, já me sinto em casa, viu, doutor, aqui no SBT. A gente procura sempre dar essa abertura, coronel, porque leva informação e é uma informação de qualidade para quem assiste o SBT. Exatamente. E veja o conteúdo positivo, por exemplo, de um comentário em relação a esse tipo de ocorrência, tráfico de drogas, dois adolescentes, a gente já começa a imaginar aquele problema, esses adolescentes que são aprendidos, são conduzidos e depois são liberados. A discussão que a sociedade tem que fazer em relação a isso. A gente sabe que esses adolescentes talvez não tenham tido uma base familiar sólida, talvez não tenham tido uma oportunidade de educação mais sólida. E a gente fica muito triste quando a gente aborda jovens de 14, 15 anos já envolvidos absolutamente com o mundo da droga. E aproveitamos para falar desse projeto, que é o Vizinhança Solidária, que nós instituímos também ao redor das escolas. No ano passado... Projeto da Polícia Militar. Projeto da Polícia Militar, que nós instituímos aqui em toda a região, já são mais de 100 grupos de vizinhança solidária, onde nós pedimos o apoio da população para ser os olhos da polícia. Então, a gente sabe que nós temos... E a pessoa fica tranquila se ela fizer uma denúncia, não vai acontecer nada? Fica tranquila por quê? Fica no anonimato? Fica no anonimato. Nós montamos grupos de WhatsApp, no caso do Vizinhança Escolar, Vizinhança Solidária Escolar, naquelas pessoas que moram ao redor das escolas, os comerciantes. Enfim, as pessoas que estão ali próximas daquela determinada escola, além, logicamente, dos professores, o diretor da escola. E colocamos uma pessoa da comunidade que nós treinamos para ser o tutor desse grupo. E quando surge um problema de segurança ao redor da escola, que afete, de alguma forma, a comunidade escolar, também focados na questão dos ataques escolares, enfim, qualquer atitude suspeita, qualquer coisa que fuja à normalidade, esse tutor tem um contato direto com o comandante da polícia militar local. E ele passa essa informação. Esse grupo absolutamente não precisa se identificar, as pessoas estão ali, essa informação não vai ser divulgada. E essas informações têm sido muito importantes para que a gente faça essas prisões e, às vezes, age até de forma preventiva. Nós tivemos alguns casos, por exemplo, de um senhorzinho muito bondoso, doutor, que se voluntariou a pegar algumas crianças e levar para casa, da casa para a escola. Mas depois a gente veio verificar, por conta de uma denúncia feita via projeto de vizinhança solidária, que aquele senhor, na verdade, a intenção dele era de praticar atos libidinosos com crianças. Então, esses fatos acabam chegando e a polícia acaba atuando de forma mais assertiva, de forma mais eficiente. E esse cidadão agora está se vendo com a justiça. Poxa vida, coronel, que história interessante essa aí. Exatamente. Rapaz, o cara se passa por bonzinho e aí a casa caiu. A casa caiu. E é o recado que a gente dá para a população de Rio Preto. Eu sempre fui favorável a essa parceria da polícia com a comunidade. Certo. Porque a comunidade tem que entender, coronel, porque a hora que a barra aperta, você chama e é a polícia. Quem você vai chamar? É a polícia. Exatamente. Quem está lá para poder te dar um atendimento, a sua casa foi furtada, seu carro foi... É a polícia que dá essa atenção, que presta esse serviço. E a polícia militar é que faz esse trabalho de primeiro impacto, vamos dizer assim. De primeiro impacto, de estar lá na linha de frente. Para você ter uma ideia, no ano de 2023, nós atendemos 800 mil chamados no telefone 190 da polícia militar. Agora, imagine esse volume de chamados sendo administrado pelo nosso COPOM, que é a nossa central de operações. Então, nós temos que treinar bem esse policial. Muitas dessas solicitações, elas até não têm um cunho criminal, mas a população, graças a Deus, confia na polícia militar. Então, realmente é um volume muito grande de trabalho, mas, graças a Deus, para resumir o que você me perguntou, a gente tem dado conta aqui de fazer um controle da criminalidade bastante positivo. Quantos anos de polícia, coronel? Vamos saber um pouquinho agora da sua vida. Sei lá, podemos abrir aí a sua vida? Claro, é o momento da gente... Quantos anos de polícia, coronel? São 36 anos e meio de polícia militar. E aí, mas já vem do pai, do irmão, alguma coisa assim ou não? Exatamente. O senhor foi o que primeiro a ingressar na... Não, meu pai é o precursor aí, né? Ah, seu pai foi polícia. Meu pai foi praça da Força Pública, soldado da Força Pública, ele ingressou em 1964. O que é Força Pública? Era a polícia militar antes de 1970, né? Nós tínhamos até 1970 duas forças policiais no estado de São Paulo, a Força Pública e a Guarda Civil. Meu pai ingressou na Força Pública em 1964. A Força Pública era militar e a Guarda Civil era civil. A polícia civil. Exatamente. Aí, em 1970... Em 1970, as duas forças preventivas, ostensivas, fardadas, que eram essas duas, elas se unificaram dando origem ao que nós temos hoje como polícia militar. Então, a polícia militar, nessa configuração que nós temos atual, é a partir de 1970. E seu pai foi da Força Pública? Meu pai foi da Força Pública, ele foi cofundador da banda de música aqui da Polícia Militar São José do Rio Preto. Trabalhou inicialmente num quartel que hoje a gente comanda lá e com muito orgulho, né? Eu acabei... Tem a banda ainda? Ainda tem a banda, aliás, eu não posso acabar com a banda, doutor, porque... Não, não pode, né? Toda vez que eu vou a casa do meu pai, ele ainda tá vivo, graças a Deus, embora um pouco debilitado. Ele falou, e a banda, como é que tá? Tá bom. Aí eu mando lá os vídeos da banda, a banda faz... Seu pai também é um apaixonado. Ele é um apaixonado, né? A banda faz um trabalho muito interessante, né? Ela nos ajuda aí, não só a levar entretenimento, né? Para as pessoas, mas a gente faz um trabalho social muito importante com a banda, né? Nós temos o projeto Músicos do Futuro, que eles atuam nas periferias, levando cidadania por meio da música às comunidades mais carentes. Nós fazemos lives, né? Da banda com grandes cantores. Fizemos uma, por exemplo, com o Zeneto Cristiano, né? Uma live com o Zeneto Cristiano. E nós arrecadamos mais de 40 toneladas de alimento. Poxa vida! Que foram distribuídos aí para 300 famílias aqui de São José do Rio Preto, sempre nessa possibilidade de parceria entre a polícia e a comunidade. O Zeneto e o Cristiano sempre focados nessa questão também. Exatamente. São excelentes doadores, né? São excelentes doadores, são grandes amigos e queriam ser policiais militares. Prestaram o concurso, eu falei, pô, aí não deu certo, né? Dois grandes corações. Um abraço para o Zeneto. Um abraço para o Zé e para o Cris. Enfim. E agora a banda, tem a banda, mas a Polícia Militar também tem. Nós vamos falar da sua história, mas tem Tático, tem Baep, tem uma série de... Tem, nós temos todas as especialidades da Polícia Militar aqui na nossa região. É bom que se diga isso para a população, né? Nós estamos preparados para o atendimento desde os crimes mais simples até o que a gente chama de criminalidade ultraviolenta. Então, é um recado para o cidadão e um recado também para os criminosos, né? Qual que é o recado para os criminosos? O recado é assim, aqui nós não vamos ter moleza para o crime, quer seja o crime mais simples ou o crime mais pesado. Nós estamos absolutamente preparados com o nono Baep, cavalaria, canil, as nossas chamadas ações especiais de polícia. Aqui nós temos policiais muito bem treinados, equipados para proteger a sociedade, quer seja no crime mais simples ou no crime mais grave. Tanto isso é verdade que a região de Rio Preto é a única do estado de São Paulo que não teve nenhum daqueles crimes que nós chamamos como novo cangaço, invasão de cidades, né? Porque aqui nós criamos um sistema de informações onde nós monitoramos as quadrilhas e quando tem alguma tentativa de prática dessa criminalidade mais violenta, nós temos agido com bastante segurança e bastante firmeza. Esse novo cangaço seria o seguinte, é o criminoso que acha que aquela região é dele, aquele espaço é dele, ali ele manda, ele cobra água, cobra luz, cobra lugar. Não, ele chega e quer dominar a cidade, principalmente, doutor, no que se refere aos furtos aí de caixa eletrônica, de bancos, você viu, aconteceu em algumas cidades. Já vi. Então vem aquelas quadrilhas com carros blindados, metralhador, enfim. Aqueles negócios que colocam para furar pneu. Exatamente. E nós temos um sistema aqui, foi a primeira região que fez um plano de contingência com um serviço de informações muito eficiente. Então nós temos policiais 24 horas por dia que monitoram o crime. E aqui na nossa região, é algo que a gente tem que comemorar, nós não tivemos esse tipo de ocorrência por conta de uma série de medidas da Polícia Militar em parceria com as outras forças de segurança. Sim. Então aqui as parcerias são muito fortes, tanto com a Polícia Civil, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Guarda Municipal também que nos ajuda, por exemplo, em São José do Rio Preto. Nós conseguimos, em um gabinete só, reunir todas as forças de segurança. E quem ganha com isso é o cidadão. A população que se sente mais segura. Não, porque realmente a gente fica tranquilo em São José do Rio Preto. Eu não tenho problema de andar aqui na cidade, ando a cidade toda, nunca tive nenhuma ocorrência, graças a Deus. Sempre assim. E continue assim, ando. Me sinto tranquilo aqui em São José do Rio Preto para circular pela cidade, em qualquer local da cidade, em qualquer ponto da cidade. É isso aí. Isso daí é um trabalho bacana. Exatamente. Coronel, 36 anos de polícia, o pai foi da Força Pública. Que bairro que o Coronel cresceu? Como é que é a história aí, Coronel? Peraí, que o senhor gosta da polícia, nós já sabemos aqui. Mas o senhor tem uma paixão por Rio Preto. O Coronel é Rio Pretense? Eu sou nascido e criado, como diz meu pai, São José do Rio Preto, lá na Vila Sinibaldi, naquela rua que era a rua sírio-libanesa, doutor, que era a rua de Paralelepípedo. Eu lembro. Jogava a bola naquela rua, arrancava a unha do dedão ali, chutando bola. Jogava a bola na rua, jogava na rua, colocava os golzinhos, tinha que sair para os carros passarem. Então eu sou natural de Rio Preto, eu sou nascido na Santa Helena, no Hospital Santa Helena. Nasceu na Santa Helena. Eu posso dizer com muito orgulho que vim de uma família, uma vida simples, meu pai como soldado, ele sempre valorizou muito a questão da educação. Aí você tinha me perguntado, mas meu irmão também foi oficial da Polícia Militar e meu irmão foi para outra vertente, ele foi do Corpo de Bombeiros e foi comandante do Corpo de Bombeiros aqui de São José do Rio Preto. Também é a Polícia Militar, né? Aqui em São Paulo o Corpo de Bombeiros faz parte também da Polícia Militar. Então meu irmão também se formou na Academia do Barro Branco e comandou aqui o Corpo de Bombeiros. E a Polícia Rodoviária também é o mesmo... A Polícia Rodoviária Estadual também é da Polícia Militar. E a Polícia Ambiental também é da Polícia Militar. Quer dizer, Polícia Militar tem bombeiro, ambiental, rodoviária, aí vem BAEP, Aí vem as especializadas, exatamente. Então aqui na nossa região... É uma grande corporação. É uma grande corporação, são mais de 85 mil homens, né? Aliás, tem sido... E vai ter a inauguração do novo BAEP? Como é que é isso aí? Que eu estou sabendo. Nós... Vai ter um novo prédio, o BAEP? Nós conseguimos aí, por meio do governo do Estado de São Paulo, destinar um prédio que era da antiga CODASP, né? Que foi desativado. Ali perto do São Judas, do Jardim Soraya, por ali... Exatamente, na Avenida de Maio ali. Avenida de Maio, como no Calilho. É uma área maravilhosa lá, e nós estamos readequando o prédio, estamos na fase já final de reforma desse prédio, para que o nono BAEP seja inaugurado. Tem a data de inauguração ou não tem? Nós estamos aí com uma data em vista, que é o aniversário de Rio Preto, dia 19 de março, mas ainda a ser confirmada, né? Porque nós estamos tentando conjugar as agendas aí do secretário de Segurança Pública, Guilherme de Ritchie, o nosso comandante-geral, que é o Coronel Castro, que inclusive é da minha turma da academia, do governador do Estado e talvez de algum visitante ilustre aí, que foi convidado, que é o nosso sempre-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ah, tem a possibilidade do Bolsonaro vir para cá? Eu fiz o convite pessoalmente para ele lá em Brasília, essa semana, agora a gente deve ter essa confirmação. Vira, ele vai vir, doutor. Não, assim, mas agora eu vou fazer uma pergunta. Me desculpa, eu vou perguntar, porque eu estive na 25, não, eu estive no dia 25 na Paulista, e estava lá aquela multidão de gente lá, acho que tinha mais de um milhão de pessoas, e a Polícia Militar foi elogiada, foi saudada naquele evento. E, pelo que eu soube, não tivemos nenhuma ocorrência grave que houvesse a necessidade de uma atuação da Polícia Militar, se não o brilhante trabalho que ela fez lá. Então, a Polícia Militar, lá em São Paulo, fez um trabalho bacana. Se aconteceu um evento desse aqui, como é que está a Polícia Militar nossa aqui no seu comando? Olha, eu disse que nós estamos preparados para tudo, né? Lógico que a vinda do presidente Bolsonaro aqui vai ser um grande evento. O povo vai para a rua, o povo vai para a rua. Exatamente, mas nós estamos absolutamente preparados. Eu comandava o batalhão aqui de Rio Preto, quando ele veio ainda, enquanto candidato à presidência da República, lá atrás, nós já temos uma expertise em relação a isso. E, como você disse, lá em São Paulo, eu tive a oportunidade de estar presente, estava lá com o meu filho, com a minha esposa, estava de férias. Ah, o senhor estava lá também? Eu estava lá, eu estava lá. Estava de férias e tive a oportunidade de participar de um grande evento de cidadania, acima de tudo. E, como você disse, lá em São Paulo, com aquela quantidade imensa de pessoas, nós praticamente não tivemos problemas de segurança pública. Aliás, eu até fiquei pasmo, porque eu estava hospedado ali perto da Avenida Paulista. Depois que terminou o evento, à noite eu fui comer um lanche ali e a avenida estava absolutamente limpa. Não, mas isso eu observei. Sem problema, é uma coisa impressionante. Tinha sujeira. Terminou lá um milhão de pessoas, depois eu olhei as ruas, que eu fiquei lá até o finalzinho, porque eu não conseguia sair, porque estava estacionado o veículo. As ruas estavam limpas. Um exemplo de cidadania que aquele povo prestou lá, que eu fiquei de cara. E aqui em Rio Preto, a Polícia Militar, então, está preparada, sob o seu comando, se receber aí o ilustre Bolsonaro. Sim, nós estamos absolutamente preparados. O povo, acho que vai vir da região aí para... É, deve, ele tem arrastado aí, realmente, multidões. Nós vimos recentemente ali no interior do estado de São Paulo, Piracicaba, Americana, Nova Odessa. E a Polícia Militar lá fez o trabalho. É lógico que a gente aprende com todas as coisas novas que acontecem, mas aqui em Rio Preto nós vamos estar preparados, mesmo porque o público que tem acompanhado aí essas visitas do presidente Bolsonaro tem sido, como é o costume aqui em Rio Preto, um povo ordeiro, um povo que, na sua imensa maioria, são cidadãos de bem. Graças a Deus. Porque também a gente tem que agradecer a população de Rio Preto e de toda a região, porque não que a gente queira ser muito bairrista aqui, mas a cidade é boa, a população é boa, quer dizer... Não, e também é o seguinte, eu sou muito favorável a essas coisas que a gente aprendeu. Essa questão de Deus, pátria, família e liberdade, eu acho que isso norteia o perfil das pessoas que vão nessa manifestação. Exatamente isso. E para mim, doutor, isso também é muito válido, por quê? São os valores que a minha instituição cultua desde o primeiro dia que nós ingressamos na Academia do Barro Branco. Veja que eu sou meio precoce. Eu entrei na Academia do Barro Branco com 15 anos de idade. Muito novo. Com 15 anos. E foi muito bom para mim, porque aqueles valores que eu levava do meu pai, eles foram exatamente os mesmos que eu aprendi na Academia Militar. Fiquei lá quase seis anos. Depois, fiquei tão apaixonado pela instituição, e sou até hoje, acho que dá para perceber a forma efusiva que eu falo daquilo que eu faço, mas é que por meio da instituição a gente consegue fazer muita coisa. Agora, recentemente, nós criamos o modelo da educação cívico-militar justamente para levar para o cidadão... Essa educação. Essa educação que tem a... para a gente transmitir para as pessoas esse tipo de valor, que infelizmente a gente acha que pode ter se perdido ao longo do tempo. Sim, e falar de transmitir das pessoas, coronel, o nosso tempo está chegando no final, o programa está acabando, mas o senhor tem aí um segundinho, rapidinho, para se despedir e dar o seu recado para a população. Olha, o recado que eu posso dar aqui, primeiro agradecer aos nossos valorosos policiais militares que estão, inclusive agora, neste momento, fazendo segurança para todos nós. Sem eles, não é o comandante só que leva esses resultados muito positivos, e sim aquele que está na ponta da linha, tomando sol, chuva, aquele que está trabalhando em um ambiente que nem sempre é o melhor. Enfim, nós temos aqui valorosos policiais militares. Agradecer à população. Eu peço que, nessa parceria da polícia com a população, liguem no telefone 190, quando tiver algum problema, que nós vamos estar absolutamente à disposição da população de Rio Preto e de toda a região para atendê-los da melhor maneira possível. Então, a todos nós aí, a polícia militar, aos policiais, à comunidade, a você, doutor, minha melhor continência, e um forte abraço a todos, e que ficamos todos com Deus, porque sem ele não seremos absolutamente ninguém. Está certo. Esse é o coronel Fábio Cândido, comandante do CPI-5, aqui do interior de São Paulo. E muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço a você que está em casa. Um grande abraço, um ótimo sábado, e até a semana que vem. E aí Música A CIDADE NO BRASIL